Mano, eu estava fazendo gameplay de encontrar o ambush e olha o que aconteceu. Mas antes não esqueça de deixar o seu like. Vai estar na velocidade normal o vídeo, porque é curto. Não vou comprar nada, porque vou ficar mais pobre do que já estou. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Piscou! Mano, ele é muito rápido. Eu fiquei em choque essa hora. Mano, você é muito rápido. Mano, eu percadono. Mano, eu percadono. Sim, sim. Eu percadono. Mano, eu percadono. Mano, eu percadono. Eu percadono. Mano, eu percadono. Mano, é a segunda vez que o Ambush vai na porta 7. Depois conto a história como eu encontrei o Ambush pela primeira vez.